Aí jeito resultado do bicho pra hoje, todas as centenas, o bicho de hoje é 01, 02, 03, 08, 10, 14, 15, 16 e 22, aí algumas centenas, mais tarde eu boto pra federal. Gente, todas as bancas estão batendo, todas as bancas do Brasil, Loteb, CRP Brasil, LBR Brasil, Caminho da Sorte Popular, Monte Carlos, Aliança, a Maluca, a Ceará, todas as bancas, gente, confere lá, faz teu joguinho, faz teu joguinho e se inscreve no canal. Se inscreve no canal pra ajudar o canal, pra eu continuar pandando esse palpite certeiro, são certeiros, gente, bicho na cabeça, dá quase todas as rodadas, mas vai lá, confere. Ajuda o canal se inscrevendo, dando seu joinha, se você gostou e tá ganhando, dá o seu joinha, se inscreve no canal pra ajudar o canal, cada dia mais.